Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá pra você, muito boa tarde. Estamos chegando com o Direto da Redação. Hoje, quarta-feira, véspera de feriado. E aí, já tá no clima? Comemorar os 134 anos de Andradas? Nós estamos chegando com o Direto da Redação pra deixar você bem informado nessa tarde. Ó, preste atenção. Mais de 200 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de tempestade com queda de granizo. Isso pras próximas horas. O comunicado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que é o IMET. E tem aí uma previsão de até 100 milímetros de chuva no dia, com rajadas de ventos podendo chegar a 100 km por hora, que podem atingir aí as cidades. Esse alerta tem validade até às 23 horas e 59 minutos dessa quarta-feira. O alerta laranja de perigo aponta que as tempestades podem provocar ainda instabilidades na rede de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. Ainda de acordo com o órgão meteorológico. Então, por isso é importante, né? Esses alertas, eles são emitidos pra gente ter uma atenção especial e, claro, tomar muito cuidado. Se o tempo fechar, vamos nos proteger. Bom, vamos falar de futebol agora. A Espírito Santo do Piau terá a peneira do São Paulo. Isso mesmo, o São Paulo Futebol Clube terá um representante em Espírito Santo do Piau nos dias 5 e 6 de abril, pra uma avaliação técnica, popularmente conhecida aí no meio do futebol como peneira, para os atletas nascidos entre 2009 e 2017. Vai acontecer no estádio do Dr. Fernando Costa, ao lado do tiro de guerra lá em Piau. Uma grande oportunidade aí pros atletas participarem e mostrarem o seu trabalho. A Prefeitura de Ibitiura de Minas dará início às obras de pavimentação da Serra da Bucaina. No dia 19 de fevereiro, o prefeito Alexandre deu um pontapé inicial desse projeto, que promete facilitar o acesso e também garantir condições adequadas aos produtores locais. Os deputados Erion Biondini e Chiara Biondini destinaram 700 mil reais em recursos pra tornar essa iniciativa aí uma realidade na cidade de Ibitiura de Minas. Bom, vamos falar agora de adoção de hábitos saudáveis durante a alimentação. Na infância, faz toda a diferença no desenvolvimento do ser humano. Atento a isso, o Materno Infantil em Andradas vem promovendo palestras sobre o tema com os pais e responsáveis. Na última quinta-feira, dia 15, a nutricionista Juliana Barbosa, Maia Cis, abordou junto ao público presentes, dicas e orientações da fase de introdução alimentar pra bebês e crianças, visando o desenvolvimento de práticas saudáveis durante toda a vida. Começando desde pequenininho aí, com uma alimentação saudável. A alimentação que a gente come é o que a gente era. Então, pessoal, parabéns pela iniciativa. Bom, gente, amanhã, 134 anos de Andradas, tem a programação de shows aí que vai acontecer na Praça Doutora Osítica Mascônia. São três shows, acompanhe. Fala, minha gente, eu sou o João Fábio Mateazzi da banda Vondogs. E nessa quinta-feira, pra comemorar os 134 anos da cidade de Andradas, eu e o meu parceiro Rafael Caris vamos estar fazendo som acústico pra vocês na praça a partir das 15 horas. Te vejo lá! Fala, galera! Estamos aqui na praça porque aqui, quinta-feira, vai rolar Chicken Rock nos 134 anos da cidade de Andradas. Essas comemorações, então, bora pra cá curtir com a gente, hein? Isso aí, a partir das 18 horas a gente vai estar subindo palco, fazendo aquele air de roda que todo mundo curte pra cantar com a gente, hein? É isso aí, bora lá! Fala, galera! Nós somos a dupla Giovanni Denilson e temos um convite especial pra você de Andradas e região. É isso aí! Dia 22 de fevereiro, numa quinta-feira, é aniversário de Andradas. E a gente vai estar lá fazendo um super show pra vocês. Top demais, só música boa, modão, música animada. E vamos fazer a festa com vocês aí de Andradas e região. Vai ser top demais, viu? Se bora com a gente, esperamos vocês lá, hein? Vambora! Região toda, vem com a gente que vai ser um showzaço. É isso aí! 22 de fevereiro, a partir das 21 horas, estaremos no palco. É isso aí! Um abraço! Uma programação bem diversificada na comemoração de aniversário de Andradas. Bom, a Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou mais seis mortes por dengue nas últimas 24 horas, de acordo com o painel de monitoramento da doença. O Estado contabiliza agora 26 mortes pela doença e 86.184 casos confirmados. Outros 147 óbitos e 250.164 casos estão em investigação. Os novos dados foram atualizados no painel na manhã desta quarta-feira. Então, ou seja, tem que ter atenção redobrada com a dengue. Bom, gente, você dividiu o valor do IPVA desse ano? Deve ficar atento a escala de vencimento. Lembrando aí do feriado da manhã, vai até sexta-feira o pagamento. Só que a coordenadora do PROCON, de Poços de Caldas, ela deixa algumas dicas para você não perder o prazo. Além disso, um alerta para não cair em golpes. O novo calendário abre caminho para criminosos enviem links, mensagens de texto e e-mails prometendo falsos descontos na quitação do imposto. Nesta semana, de 19 a 23 de fevereiro, vence a segunda parcela do IPVA de 2024 em Minas Gerais. O dono de veículo que optou pelo pagamento parcelado em três vezes precisa ficar atento na hora de pagar para não cair em golpes aplicados pela internet. A recomendação do PROCON é para que o dono de veículo utilize apenas os canais oficiais, ou seja, os bancos credenciados ou casas lotéricas. A gente tem tido reclamações de consumidores todos os anos, os golpistas acabam evoluindo na questão do golpe. Esse ano a gente já teve vários casos registrados na cidade, pessoas que ao realizar o pagamento, seja via Pix ou via Boleto, acabam clicando em links direcionados, procuram pelo Google algum link para pagamento e é direcionado para sites de golpistas. Então a pessoa, na hora de fazer o pagamento, ela tem que clicar exclusivamente no site do Detran-MG ou comparecer a uma instituição bancária ou casas lotéricas, evitando cair em golpe. Lembrando sempre que o destinatário final do pagamento, seja ele por Boleto ou Pix, vai ser sempre o Estado de Minas Gerais. Não pode aparecer nenhum nome diverso disso. O não pagamento do IPVA ou quitação fora do prazo gera multa de 0,3% ao dia. A taxa passa a ser de 20% após o 30º dia, além de juros calculados pela Selic. De posse do documento do veículo, até mesmo a um despachante de confiança dela e pedir a emissão desse boleto para pagamento. E daí lembrando, o beneficiário vai ser sempre o Estado de Minas Gerais. Então a pessoa, se ela comparecer a alguma instituição bancária que seja conveniado ou a casa lotérica, com o documento do carro, isso basta para que seja emitido o documento, para ela fazer o pagamento de forma correta e bastante segura. Que ele saiba o que ele está fazendo, com o que ele está comprando, de onde está vindo, o banco, para ele verificar tudo direitinho e tudo mais. Porque às vezes as pessoas chegam aqui e elas acham que estão com informação e aí elas não estão com informação e não tem muito o que a gente possa fazer em caso de golpe. As pessoas têm que tomar muito cuidado, porque hoje em dia tem muito golpe na internet. A internet é útil para todo mundo, mas tem hora que atrapalha. Então é melhor ir pagar no banco, com o Renavan ou na lotérica, que é mais seguro. É importante ficar atento hoje. Existem inúmeras maneiras de golpes. Essa é mais uma. As pessoas sempre aproveitando as formas de pagamento para tentar tirar dinheiro. Então fique esperto. Estou ficando por aqui. Lembrando você que logo mais às 19 horas tem o Telejornal Integração com as principais notícias de Andrade e região nesta quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Direto da redação, apoio. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci. Rua Professor Chanico 275. Ligue 3731 5679.